Música 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 a partir desse lado, a partir desse lado, o senhor Mudeila Amin Al-Watani, que trabalha com a coletiva 19, que é uma coletiva de uma coletiva, que é um dos lugares que estão aqui, que é um grupo de coletiva. Então, ele trabalha com a coletiva 19, e, por isso, ele vai ter uma coletiva com a coletiva da coletiva, que é um grupo que está colocando a coletiva, ou que há problemas, como exemplo, há problemas em relação ao contrário com os indivíduos. Isso é uma coisa muito importante, porque os indivíduos que os indivíduos tentam lidar com os indivíduos. Mas isso é um problema. O problema é que o contrário é 19. Mais, às vezes, você pode ter uma situação de saúde no Brasil, ou seja, em um lugar de saúde. Ou seja, se você tiver um lugar 19, você pode ter a sua posição de saúde, ou seja, em um lugar de saúde. Isso é muito bom, mas a partir do que o princípio, o princípio de essa parte 19, que, por exemplo, há um pensamento que tem um grande ponto de vista, que é um ponto de vista de uma forma de referência a cada um país, e que o que os países possam ter de acordo com ele. E também, os senhores e os senhores e os senhores, os senhores e os senhores, Como é que a presidente da ONU que a presidente desse país que o presidente já está comendo a gente, já está comendo a gente, a gente está comendo a gente e a gente está comendo a gente a gente. Não quero saber se não é uma coisa mais para a gente ou para a gente ver se a gente não vai conseguir se a gente ou não vai conseguir se a gente ver com o que você sabe. E aí a gente vai mostrar o que eles nos conhecem. por conhecimento do movimento, temos, aqui todas as outras coisas, a questão das as possibilidades que estão levadas dentro de qualquer equipe, dentro de qualquer pessoa, dentro de qualquer pessoa, que terá que abril algoritmo o que a gente tem pelos problemas. Ou seja, os problemas dos retos de agressividade, ou a problemas dos problemas. Então, o líder do movimento do movimento, a partir do movimento da função do movimento, Então, a política não é muito grande, vai ter nascido durante o ano, através do interesse com os Estados Unidos, e através do interesse com os Estados Unidos, através do interesse com os Estados Unidos, e também através do interesse com os Estados Unidos, E aí E aí E aí E aí E aí E aí o doméstico o banco Sejam uma vez, por exemplo, que foi um vídeo de um vídeo simples criamos no mundo de 1,000 milhão, mas não encontremos a total de 100 milhão o que nós achamos aqui, há problemas internos que ativam com as ruas de Rãid na 19, os trabalhadores já ficam no fundo de Rãid na 19, nessa parte da Rãid na 19. Então, a minha vida é muito importante. Nós estamos fazendo o que a gente ou não pode fazer, porque o que a gente acha que a gente tem que fazer, é a questão de o que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer uma das políticas, e a gente tem que fazer isso, e, em termos, da nossa chuva, e, a gente tem que fazer isso, e, no fim, a gente tem que fazer isso nos EUA, para que todos nos EUA sejamem, Obrigado. 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 Obrigado.